Saiba qual é o Exu de cada signo do Zodíaco, qual deles protege seu signo e como isso reflete no seu jeito de ser. Isso não quer dizer que algum desses Exus é o seu guardião, e sim o guardião do seu signo, ok? Deixe nos comentários o seu signo. Signo de Touro, Exu Caveira. É Exu que age para a cura espiritual e material. Tem grande poder transformador e ser protetor faz parte da personalidade desse Exu. Signo de Gêmeos, Exu Tranca Rua. Esse Exu é cultuado principalmente por sua característica de ajudar na abertura dos caminhos. Ele tem o poder de ajudar a vencer os obstáculos para conquistar objetivos. Signo de Leão, Exu Capa Preta. Também conhecido como Exu Capa Preta das Almas, é um dos maiores símbolos da Umbanda. Este Exu traz consigo uma grande sabedoria, além do desejo enorme de ajudar as pessoas em suas mais diversas questões. Signo de Ares, Exu Sete Encruzilhadas. Para esse Exu, nenhum caminho é fechado e todos os campos de atuação estão disponíveis para ele agir com sua energia. Signo de Libra. Exu Rei. Representa a Ordem, o limite de ação da vida. Ele irá corrigir colocando no rumo o propósito previsto na sua encarnação. Signo de Sagitário. Exu Meia Noite. Esse Exu é um dos maiores, extremamente poderoso entre a ponte, o humano e o divino, deixando você forte para alcançar todas as suas metas. Signo de Câncer. Exu do Cabaré. Este Exu opta por prosseguir sua evolução espiritual através da prática da caridade, junto à boêmia sendo bem empático e está sempre disposto a ajudar a todos nos momentos mais difíceis. Signo de Virgem. Exu do Ouro. Esse Exu manifesta para falar, aconselhar, analisar, mostrar os caminhos e ajudar a entender as consequências de nossas escolhas e se fazemos por merecer na vida. Signo de Capricórnio. Exu Marabô. Esse Exu é um dos mais conhecidos pelos espiritualistas. Essa entidade trabalha com a cura, abertura de caminhos para dinheiro e emprego, porém cobra mais do que outros Exus dos seus filhos. Signo de Escorpião. Exu Veludo. Esse Exu tem muito conhecimento e força em feitiços. Ele se manifesta para limpar demandas e trabalhos negativos feitos. É uma entidade que não gosta de injustiça. Signo de Aquário. Exu do Lodo. Esse Exu abrange feiticeiros, bruxos, magos, proveniente das almas e pela abrangência da sua sabedoria no campo médico. É guardião capaz de curar doenças bastante severas. Signo de Peixes. Exu Tiriri. Esse Exu promove proteção, abertura ou fechamento de caminhos e afastamento do mal. E traz a justiça divina sobre os inimigos. Axé. E terminou. Obrigado.